O tufão moracote destrói parte da Ásia. Em Taiwan, 700 pessoas foram encontradas vivas num dos vilarejos que foram totalmente cobertos pela lama. As perdas são estimadas em mais de 152 milhões de dólares no país. O tufão moracote que passou pela Ásia no fim de semana provocou quantidades recordes de chuvas em Taiwan. Vários rios transbordaram. Dezenas de vilas foram destruídas pela força da água. Pelo menos 60 pessoas morreram e 61 estão desaparecidas. Um dos helicópteros que ajudam nas buscas por sobreviventes caiu na região afetada. Os três tripulantes morreram na hora. Hoje, o Papa Bento XVI fez um apelo à comunidade internacional para que ajude os povos da Ásia atingidos pelo tufão. O pontife se declarou que está em pensamento nos locais atingidos nas Filipinas, em Taiwan e em algumas províncias da China e no Japão. O país também é afetado por um forte terremoto na manhã de ontem. A nova gripe não faz distinções. O presidente da Costa Rica, Oscar Arias, também foi diagnosticado com o vírus H1N1. Aos 68 anos, Oscar Arias é o primeiro chefe de Estado a contrair a doença. Ele recebe os cuidados em casa e deve permanecer em repouso durante os próximos sete dias. O presidente, que já recebeu o Prêmio Nobel da Paz, sofre de asma crônica e apresentou os primeiros sintomas de gripe no domingo. Nenhum substituto foi nomeado. Arias delegou algumas atividades aos ministros. Outras, ele fará de casa. Mais de 20 pessoas morreram na Costa Rica, vítimas da nova gripe. Começou hoje uma ofensiva militar americana no Afeganistão para impedir ataques terroristas. Ao lado do exército do país, os Estados Unidos querem garantir a segurança nas eleições presidenciais, que serão daqui a oito dias. 400 soldados americanos e 100 afegãos estão preparados para impedir possíveis ataques do grupo extremista Talebã, que quer boicotar o atual governo. O presidente Barack Obama declarou que os opositores às reformas da saúde no país criaram um bicho-papão sobre o novo plano do governo, que é prioridade em 2009. O projeto prevê a cobertura e assistência de saúde para 47 milhões de americanos, que não contam com nenhum tipo de proteção nessa área. Serão gastos um trilhão de dólares no programa. Os críticos dizem que esse é um caminho para o aumento dos impostos. Mas Barack Obama afirmou durante o discurso que as críticas assustaram a população e que esse bicho-papão não é real. Uma parte do avião que colidiu com um helicóptero nos Estados Unidos é a içada do rio Hudson, em Nova Iorque. Os destroços foram encontrados a pouco mais de 18 metros de profundidade. Segundo os mergulhadores da polícia, os últimos dois corpos das vítimas foram retirados da água. O acidente matou nove pessoas no último sábado. Um roubo milionário. Estes dois homens, engravatados, entraram numa famosa joalheria de Londres, como se fossem clientes. Mas eles estavam armados. Não machucaram ninguém e levaram mais de 120 milhões de dólares em joias. O crime aconteceu no último dia seis, mas as imagens do circuito interno de TV só foram divulgadas na noite de ontem. Os dois ladrões ainda não foram encontrados. Depois de cantar em Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, Japão e nas principais cidades do país, Maria Rita está de volta a São Paulo. A cantora faz três apresentações do show Samba Meu no City Bank Hall de São Paulo nesta sexta, sábado e domingo. Além dos novos sucessos, não vão faltar os clássicos dos discos anteriores. Os ingressos variam de 70 a 170 reais. Maria Rita encerra o Gazeta News de hoje. Tenha um ótimo fim de tarde. Atenção dos discos anteriores.